Eu sempre tive vontade de gravar um vídeo me apresentando. Meu nome é André, André Santanque, como você está vendo aí em cima. E quando eu pensei, ah, eu vou fazer um vídeo sobre mim mesmo, parecia uma coisa um pouco narcisista. Mas eu quero que você interprete isso como uma apresentação geral sobre as várias coisas que eu faço, o que eu sou, as minhas expectativas, nas atividades que eu desenvolvo. E eu acho que isso é importante em vários contextos. Esse vídeo pode estar sendo assistido por alunos que vão fazer minhas disciplinas virtualmente, porque esse semestre que eu estou gravando, a gente não vai se encontrar presencialmente e vão me conhecer melhor. Ou alguém que está chegando no meu canal do YouTube e vai ver um monte de coisa lá e quer ter uma ideia das coisas que me interessam, do tipo de vídeo que eu gravo. Eu vou falar isso aqui também. Ou então outras pessoas, alguém que esteja procurando um orientador e queira me conhecer. Então o propósito desse vídeo é falar sobre mim e sobre as várias dimensões. Isso não é uma tarefa fácil, organizar o material para falar sobre mim, para se me apresentar. Mas aí eu resolvi trazer uma espécie de perspectiva histórica. E trazer um pouco de história. Vocês estão vendo aí quem sou eu. Esses são desenhos da minha infância, onde eu sempre tive uma espécie de mente que gostava de criar coisas. Então eu projetava e planejava essas... Vocês estão vendo aqui à direita, por exemplo, todo um projeto para projetar coisas tipo foguetes ou coisas que voam. Eu tinha também um projeto interessante. Olha, aqui são robôs. Estão vendo aí? Tem todas as medidas. Ou então aqui uma máquina para cuidar de formigas. Eu tinha um que eu gosto bastante. Deixa eu ver. Esse aqui não. 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 Ué. E tem uma delas que é um aparelho que amplia a sua capacidade cerebral para você conseguir mover as coisas com a força da mente. Então eu tinha essas coisas. Eu também sou um cara que sempre gostei de construir coisas para mostrar na prática. Então vocês estão vendo aí uma das primeiras demonstrações que eu construí em 2008, na época que eu estava começando esse canal aqui, e que eu queria mostrar um comportamento dos fluidos, não sei o que. Foi um experimento que deu muito errado. Ele nunca virou um vídeo que foi para a internet. E eu também meleia a casa toda de suco de uva na época. E num certo ponto da minha vida, eu comecei a entender que existia uma fronteira aí entre essa mente criativa e o que a gente chama de ciência. Então, uma das coisas que eu lembro claramente foi um helicóptero que eu projetei. E era um helicóptero que eu tinha desenvolvido um mecanismo a vácuo, que eram duas câmeras a vácuo, que como uma abria, a outra fechava, e que na minha cabeça esse helicóptero ia conseguir voar, vira, gerar a hélice e voar, sem usar combustível nenhum. Porque só aquele movimento de abrir um ou outro, já conseguiria fazer essa hélice se mexer. Então, na minha cabeça, esse helicóptero funcionaria. E eu aprendi muito com meu pai, que contra-argumentava as coisas comigo. Então, ele falou que esse sonho do moto contínuo, de ter uma coisa que se mexe, é um sonho antigo. E aí, começa a me explicar alguns princípios da física, da inércia e tal, de que isso não era um problema simples. E aí, foi aí que eu comecei a ter a primeira interação de avaliar aquilo que eu pensava. Então, eu ganhei um microscópio quando era criança, que ampliava 600 vezes o microscópio. E isso configurou bastante a pessoa que eu sou hoje, não é? Essa apresentação, ela é uma apresentação mais na linha, vamos chamar assim, acadêmica, que é o maior teor dos meus vídeos, né? Porque também eu tenho interesses na área de artes e outras coisas também, que eu não vou mencionar aqui hoje. E tem também o fato de que eu gosto bastante de dinossauros. Esse é um fato importante. Aí está um bolo de aniversário na forma de dinossauro, que o laboratório que eu coordeno hoje, que é o LIS, fez na época. Eu vou comentar sobre ele. Então, para apresentar as minhas várias dimensões, eu resolvi começar falando sobre a minha dimensão de professor, não é? E contar um pouquinho da minha trajetória, das coisas que eu ensino. E aí eu escolhi mostrar o meu canal. Por quê? Eu vou contar um pouquinho, por que que quando eu vou falar de professor, eu abri aqui a página do meu canal para mostrar para vocês. É o canal onde vocês estão assistindo esse vídeo agora. Então, eu ensino, eu não sei se eu devia falar em datas, né? Mas eu dou aula desde 1989 na computação. Eu comecei ensinando em curso técnico, depois eu entrei, eu comecei na escola de engenharia eletromecânica, em Salvador, e depois eu comecei a ensinar na faculdade que eu estudei, né? Que na época se chamava Escola Baiana de Processamento de Dados, que depois virou a Faculdade de Salvador, a FACS, e hoje é a Unifax, Universidade de Salvador. Então, eu acompanhei todo esse processo de crescimento dela. Eu comecei a ensinar lá em 1990. E passei muitos anos, né? Eu vivi uma boa parte da minha vida em Salvador, 30 anos para ser mais preciso. E aí eu também passei muitos anos, né? Dando aulas na FACS. E depois eu fui para Campinas, entrei em 2010 na Unicamp, E na Unicamp, eu, então, você imagina aí que, pelo menos em Salvador, começou em 90, foi até a primeira metade de 2010, né? Uns 20 anos aí, com uma interrupção no meio para o meu doutorado, que foi de 4 anos. Então, nesse período todo, né? Quando eu entrei na Unicamp, todas as minhas aulas, desde o primeiro dia que eu entrei na Unicamp, eu passei a gravá-las e disponibilizá-las no... Na época, eu comecei num projeto chamado Web Lectures, do professor Rodolfo, a quem eu agradeço, porque foi o cara que me incentivou muito a entrar nesse negócio. E muitos vídeos iniciais estão no site do Web Lectures e também estava num projeto da Unicamp, Camera Web, que agora foi descontinuado, e eu ainda não transferi para o YouTube. Mas muitos vídeos, muitos mesmo, eu coloquei no YouTube. E que coisas que eu ensino, né? Quais são as minhas aulas? Ou quais são as minhas áreas de interesse? Então, eu vou puxar aqui para falar um pouco. Bom, aqui eu tenho a minha página, né? Que está um pouco desatualizada, vocês estão vendo que eu ainda tenho bem mais cabelo do que eu tenho agora, né? E o meu canal do YouTube, ele é um canal que ele é dividido em vários blocos, né? Então, se você colocar cursos e aprendizagem online, você vai ver as várias coisas que eu dei aula na minha vida, né? Uma das coisas que é a mais antiga, ou uma das mais antigas, é a programação orientada a objetos. Não é a mais antiga, porque eu já dei aulas de lógica de programação, que a gente chama, que é a introdução à programação. E eu tenho vídeos gravados sobre isso, apesar de que eu não sei se eu já coloquei elas no YouTube, né? Mas também, estrutura de dados também, né? Mas, fora esses dois iniciais, eu tenho a de programação orientada a objetos. E a de programação orientada a objetos é uma disciplina que eu, inclusive, vou ministrar esse semestre que eu estou gravando o vídeo, que é 2021. Mas eu tenho ela inteira 2020 e tenho a mais antiga também. Então, aqui você vai ver, né? Opa, aqui eu estou entrando no vídeo, mas não era isso que eu queria fazer. Tá? Deixa eu dar uma pausa aqui. Peraí. Fiz errado. Eu sempre faço isso errado. Eu queria entrar na playlist. Então, você vai ver aqui a disciplina, né? Então, você vai ver que eu tenho vários vídeos mostrando toda a parte. Aqui, nesse caso, na Unicamp, eu tenho uma ênfase no Java. Então, eu mostro isso. Uma outra coisa que é bastante ligada a essa coisa de programação, né? Porque, sabe, eu sou... Desde que eu comecei na computação, eu lembro até hoje quando eu comecei, né? Assim, que eu me apaixonei. A gente está falando aí da década de... Final do década de 70, início de 80. Quando o primeiro computador, o TK82C, o primeiro micro, na verdade, chegou no Brasil, eu vi isso na vitrine de uma loja que eu fiquei acionado com aquilo. Até porque aquele computador, ele tinha um monte de tecla com símbolos diferentes. Eu disse, cara, eu tenho que entender isso, né? Mas, até hoje, eu sempre fui muito hacker, sabe? Se eu estiver no cinema e no filme, alguém aparecer no filme teclando alguma coisa, é quase como se eu estivesse assistindo alguém tomando sorvete. Eu fico com vontade de teclar também, né? Então, por mais que eu tenha... Hoje, seja professor da universidade, faço pesquisas, eu nunca abandono essa minha paixão por essas raízes da programação e desenvolvimento. E eu já estive envolvido, depois eu vou comentar alguns projetos grandes de desenvolvimento e também fez parte da minha pesquisa de doutorado, mestrado, doutorado. E eu trabalho até hoje com isso. Eu tenho uma parte que é a de componentes. Então, eu tenho uma disciplina que eu dou aula aqui, que vocês vão ver, que é o curso de componentes, né? E aí, eu falo de componentes de software, eu explico como é que eles funcionam, tarará. Eu, inclusive, trabalho aqui com um framework que eu desenvolvi chamado componentes de conteúdo digital. Que depois eu vou colocar para vocês aqui o endereço, né? Onde vocês vão ver coisas sobre isso. Além disso, eu também ensino uma disciplina. Eu também sou professor de banco de dados há muito tempo, né? Então, vocês vão ver aqui, a última que eu lecionei foi no ano passado. Vocês vão ver lá, então, vídeos onde eu falo bastante sobre banco de dados e todos os aspectos de banco de dados. E aqui eu também tento trazer um pouco algum conhecimento um pouco mais amplo, né? Do que a gente chama de ciência de dados. Alguns aspectos dessa disciplina de ciência de dados. Eu falo um pouco também sobre bancos de dados no SQL, Big Data, etc. E, bom, eu tenho também disciplinas básicas, como eu falei, ó. Aqui é uma disciplina de algoritmos e programação. Como eu trabalhei muitos anos com educação e tecnologia. Eu também tenho uma disciplina que eu falo sobre isso, tá vendo? Então, se vocês passearem aqui, vocês vão ver várias coisas, web semântica e ontologias, que é uma coisa que eu trabalhei. Vocês vão ver vários cursos em várias áreas disponíveis. E eles estão todos aqui no YouTube. E você pode assisti-los, certo? Além disso, eu também ministro uma outra disciplina, né? Em conjunto com um time de três professoras, né? Que é a Paula Letícia e a Thaís. Que vocês vão encontrar a apresentação dessa disciplina nesse canal também, né? Que se chama Ciência e Visualização de Dados em Saúde. Isso também, aí está a página do GitHub, se você quiser entrar na página da disciplina. Essa é uma disciplina que eu gosto bastante, porque depois eu vou mostrar para vocês. Ela combina duas coisas que eu tenho trabalhado muito. Eu tenho feito pesquisas na área de saúde. Eu trabalho bastante com a ideia de Ciência e de Dados. Então, vocês vão encontrar muita coisa sobre a disciplina aqui. Tá certo? E tem aqui a página da disciplina. Ainda está no começo. Aí você vai ver o time e o que a gente está desenvolvendo. Mas é uma experiência muito bacana, porque é uma experiência interdisciplinar. Tem gente da área da saúde, como a Thaís, que é da farmácia. Mas a gente também tem alunos que são da farmácia, alunos que são das áreas de saúde, medicina, que se inscrevem na matéria. E a gente tenta fazer um negócio que envolve as diversas áreas. Bom, aí vamos falar um pouquinho sobre, além de professor, eu também sou coordenador do LIS, Laboratory of Information Systems. Ele fica no Instituto de Computação, porque eu sou professor do Instituto de Computação, eu acho que eu não falei isso, da Unicamp. O LIS, ele começou em 94, tá certo? a origem lá do LIS, vocês veem pelo símbolo, é em dados geográficos, né? E eu sou coordenador, mas eu compartilho esse laboratório com dois professores, além de todos os alunos, que eu não tive tempo de organizar aqui um slide que eu gostaria, mostrando, né? a professora Cláudia, que é a fundadora e foi, durante muitos anos, a coordenadora do LIS, né? E o professor Júlio, que também é um dos professores que trabalha com a gente no laboratório. Então, nós três organizamos o LIS. O LIS, ele é um laboratório que tem várias ênfases, a gente trabalha com dados, gerenciamento de dados científicos, a gente, então, tem uma área de e-science que a gente trabalha bastante e aí tem uma abordagem muito forte em dados, né? Então, a gente diria que as raízes em dados, ciência de dados, são muito fortes nesse laboratório. A gente tem análise de dados em muitas escalas, séries temporais, workflows, dados de sensores, dados georreferenciados. Tem toda essa parte de e-science, né? A gente tem redes complexas que é uma área que eu trabalho, a parte semântica, né? Eu e o Júlio, a gente trabalha bastante nisso. A Cláudia também. Gerenciamento de experimentos. Então, tudo isso é uma ênfase muito forte do laboratório. O laboratório também tem um time, tem uma galera muito bacana, né? Então, a gente não só... Aqui eles são fotos antigas. Infelizmente, eu não tive tempo de achar fotos mais novas do laboratório. Eu acabei pegando fotos da época que eu ainda era aluno, porque eu também fui aluno, né? Eu fui orientando a professora Cláudia nesse laboratório. Hoje eu sou professor. Mas, é um laboratório muito ativo, com gente muito bacana, gente que se integra bastante, assim, e sempre assim. É uma experiência muito interessante fazer parte desse laboratório. Hoje a gente está operando online. Dentro do laboratório tem a minha pesquisa, que eu vou tentar mais ou menos resumir da seguinte maneira. Ela é uma combinação de... Hoje, né? O que eu chamo de ciência de dados. Então, eu tento trabalhar com tópicos relacionados à ciência de dados. E, dentro dessa área, também eu tenho duas coisas que eu tenho mais experiência, apesar de eu trabalhar com outras coisas, como ciência de redes, que são redes complexas, que note, isso é muito importante. A ideia de ciência de redes não tem a ver com redes de computadores, que é uma área clássica da computação, mas o fato de que fenômenos do mundo podem ser representados, fenômenos complexos na forma de redes, como redes sociais, redes de colaboração, redes de transporte e podem ser analisadas. E também a área de ontologias e web semânticas são as duas que eu tenho mais experiência. Mas, hoje em dia, eu trabalho um pouco com a aprendizagem de máquina, um pouco com outros tópicos relacionados à ciência de dados. E, muito disso, eu, junto com as professoras, eu mostro na disciplina de ciência de dados. Eu também gosto bastante da área de aplicar computação à saúde. e, no meu caso, eu vou mostrar mais especificamente ligado à aprendizagem. E eu estou começando a trabalhar, participar de um grupo também que está aplicando essa coisa de ciência de dados na química. Mas esse é um trabalho inicial. Então, eu vou falar um pouquinho do trabalho que está mais... que hoje eu invisto a maior parte do tempo. E esse trabalho, ele começou com a proposta de desenvolver uma plataforma, eu vou chamar de Arena e Jacinto. O Jacinto foi um projeto, vocês vão encontrar, ele está rodando hoje nesse endereço aqui, e é um projeto de criar a próxima geração de uma plataforma para a aprendizagem na área de saúde. Então, isso começou com uma experiência que já existia, o Jacinto já existia na Faculdade de Ciências Médicas, um grupo de lá de professores que já desenvolviam, até hoje ainda funciona, uma experiência no Moodle em que os estudantes de medicina usavam casos, tinham que resolver casos para aprender coisas em saúde. E eles tinham todo um método que eles desenvolveram com etapas, a forma de aprendizagem. Então, eles trouxeram essa questão. É uma plataforma que tem uma parte social muito interessante, tem um engajamento dos alunos na área de saúde, etc. E eles trouxeram essa questão e a gente começou a trabalhar em que? Na próxima geração dessa plataforma. Então, a gente queria agora pensar como a gente quer que o aluno da saúde no futuro aprenda. E a ideia é que a gente quer que ele passe a resolver casos clínicos. Só que, hoje em dia, a construção desses casos é muito artesanal e a gente começou a trabalhar em duas direções. A primeira, será que a gente consegue usar ciência de dados para analisar dados que existem hoje em hospitais, etc., como exames, prontuários, etc., para dar suporte à construção de casos que, apesar de serem fictícios, eles têm uma abordagem realista? Tem várias palestras que eu entro em detalhes sobre o que a gente está tentando fazer se você quiser saber mais sobre isso. E também, a gente tem uma área que é muito chamada de tutorial inteligente que é tentar usar esses dados para dar suporte aos alunos, guiar eles na aprendizagem. Então, é claro que a gente não está só voltado ao desenvolvimento dessa plataforma. Em torno dessa plataforma se desenvolvem vários projetos de análise de dados. A gente tem convênios com o Hospital das Clínicas, já fez análise de vários dados provenientes lá do hospital. A gente agora está desenvolvendo um projeto para analisar dados de como os alunos se desempenham e tentar de alguma maneira ir fazendo um tipo de aprendizagem que vai se customizando para cada usuário. Essa aqui é a cara um pouco do ambiente, é um ambiente que você tem, você pode construir cenários, que funciona como se fosse um grafo onde você vai desenvolvendo o caso e a plataforma tem vários conceitos interessantes, ela trabalha com camadas, eu não vou poder entrar em detalhes, eu tenho palestra específica sobre isso. Aqui no meio eu também uso a ideia dos componentes que foram coisas que eu já desenvolvi também na minha pesquisa e ela tem também uma abordagem muito forte de colaboração, quer dizer, ela é toda voltada para que os autores possam publicar catálogos de casos colaborar entre eles na construção da aprendizagem. Por trás desse projeto Jacinto tem uma plataforma nossa chamada Arena que é a plataforma que ela se propõe a ser mais genérica, ela permite a construção, a aprendizagem baseada na construção de casos. Então se você entrar nesse Arena Lab aqui, você vai ver, eu vou entrar aqui no Arena Lab que é um, ele fica no GitHub e é aqui onde você vai ver o time lá que está envolvido no desenvolvimento da plataforma, tá? Especificamente tem uma parte que é esse Arena Docs que você vai encontrar muita documentação sobre a plataforma. Aí você vai ver que tem várias coisas aqui, tem a linguagem Version que é baseada no Markdown e... Então tem Digital Content Components que é a parte de componentes. Então você tem um modelo de componentes para rodar na web e aí você pode ver como a gente desenvolve isso. E eu vou mostrar mais para frente que o Arena também agora ele está sendo usado para produzir coisas que vão ser usadas no museu. Daqui a pouco eu vou falar sobre o museu. Então a gente está usando essa plataforma para construir casos, simulações e outras coisas mais que estão sendo usadas no museu. Certo? Bom, no museu daqui a pouco aqui eu apertei a tecla errada. Eu queria mostrar na verdade o Arena. Tá certo? Bom, e aí agora eu vou para uma terceira dimensão da minha apresentação que eu queria mostrar para vocês que é o museu. o que é um museu? Então, aí está uma foto clássica né? Deu dentro do Museu Exploratório de Ciências que eu faço parte interagindo com crianças e como eu vou mostrar para vocês dentro de uma abordagem muito própria do museu que é interativa é de hackear o que eu estou chamando de museu aqui é o Museu Exploratório de Ciências da Unicamp. Atualmente eu sou diretor desse museu ele fica no topo de uma colina da Unicamp né? A gente sempre disse que é a melhor vista da universidade por só de lá é maravilhoso e esse museu ele é um museu que foi construído desde a sua ideia para ser interativo né? Então ele não é um museu expositivo mas é um museu para se interagir com as coisas construir oficinas etc e há muitos anos eu estou trabalhando nesse museu eu já fui diretor educativo agora eu sou diretor principal aqui é uma visão de cima do museu eu não vou entrar em detalhes apresentando mas é um lugar onde eu gosto bastante de trabalhar e desenvolver as minhas coisas depois tem apresentações que você vai encontrar específicas do museu e aqui vocês estão vendo a minha visão do museu então o museu é um museu de ciências primeira coisa é que a gente tem que trabalhar com ciência de uma forma geral e uma das coisas que é bacana é assim primeiro eu sempre quis trabalhar na minha vida no museu a segunda coisa que é bacana é que eu sempre gostei de ciência mas não só da computação todo tipo de ciência de biologia física química então não só as crianças mas eu me divirto muito a gente trabalha às vezes com microscópios eu gosto de ficar vendo lá os seres telescópio olhando o céu e a ciência a gente tenta trazer para a criança o que é a experiência de um cientista de um pesquisador o museu ele tem essa faceta principalmente por lidar com crianças daquela coisa assim imaginária fantasiosa então ela tem uma componente fantasiosa também na cabeça das crianças e isso é muito legal quando você trabalha com crianças que é o nosso principal público vocês estão vendo aí uma atividade com as crianças onde eu vou explicar sobre o sol sobre a sombra e eu estou fazendo uma brincadeira com elas será que a gente consegue pregar a nossa sombra no chão é fantástico trabalhar esse tipo de coisa com as crianças porque as crianças elas se envolvem no universo elas entram na história vocês estão vendo aqui nós imaginando que estamos dentro de uma nave espacial o museu também para mim ele tem uma faceta de ser um lugar público onde as várias manifestações da universidade vários projetos então elas se apresentam ali dentro então a gente faz um trabalho muito bacana de interagir com os vários cursos da universidade e tentar trazer as pesquisas as ideias etc. etc. para o público isso é uma experiência muito legal uma das formas excepcionais de você conhecer a universidade tudo o que se faz e todo esse desafio de transformar isso para uma língua que a sociedade consiga entender então o museu ele tem essa pegada muito interativa de trabalhar com projetos vocês estão vendo aí os foguetes a gente desenvolve N oficinas a gente tem dezenas de oficinas que a gente desenvolveu dentro do museu ele é um espaço experimental onde a gente desenvolve projetos desenvolve coisas a gente tenta trabalhar com instrumentos como microscópios duplas eletrônicas telescópios a gente sempre aqui vocês estão vendo por exemplo uma experiência com os estudos de biologia para fazer com herbário especificamente experimento e a gente enquanto não não era não tinha pandemia a gente faz muita oficina com as crianças férias no museu etc. mas agora no período de pandemia o museu continua todo vapor desenvolvendo oficinas online por videoconferência lives no Google no Google Meet e assim por diante então tem sido uma experiência bacana porque agora a gente interage com o Brasil inteiro e isso para mim é uma experiência bacana porque você tenta você trabalha com todas aquelas dimensões da ciência dentro do museu você também vai ver um negócio que meio que combina dois aspectos meus o museu tem algum principalmente agora que a gente está trabalhando virtualmente a gente criou umas oficinas de simulação então tem um ambiente vocês podem entrar aqui chamado Lab Museu onde a gente desenvolve vários projetos aqui vocês estão vendo o zumbi vendo então vocês vão ver que estão espaços que dá para fazer oficinas interativas né essa do equilíbrio ecológico é legal de ver né e ela é baseada na ideia de que você vai ter ali um espaço interativo onde a gente vai simular algum tipo de fenômeno e a gente pode usar essa simulação para aprender algum conceito tá e é bom está um pouco lento aqui mas daqui a pouco abre e aí o bacana disso aí é que qual é a base qual foi a base para a construção desse simulador é o Arena então aquele ambiente vocês viram lá atrás do Arena ele tem um modelo de componentes que eu falei para vocês e esse modelo de componentes ele é a base também que foi adaptada para a construção desses simuladores tá certo parece que por alguma razão ele não está abrindo aqui não tem problema a gente consegue ver aqui um pouco né aqui tem uma um jogo chamado Zombie Venom que é a simulação de o diagnóstico né de zumbis foi construído em conjunto com o pessoal da faculdade de ciências médicas né então é um projeto bacana tem também esse projeto que é esse que eu queria mostrar para vocês que a gente simula um espaço né celular onde a gente tem a gente tenta estudar o equilíbrio ecológico né então é um simulador onde você tem que tomar decisões para simular equilíbrio ecológico tem um simulador de física e a gente criou uma linguagem de bloquinhos para você ir modelando o comportamento físico tudo isso está dentro daquele mesmo ambiente chamado arena então o arena ele tem essa ideia de virar esse ambiente de simulação né aqui são os boys genéricos é você vai encontrar mais coisas do museu na página do museu né e como eu estou aqui no youtube você vai encontrar vídeos falando sobre o que é o museu é etc no youtube do museu inclusive lá você vai ver lives que eu também estou conduzindo você vai ver várias coisas interessantes nessa área bom é não nunca é fácil se apresentar eu tentei fazer um panorama das coisas que eu desenvolvo muito do que eu falei vocês vão encontrar nesse canal eu falo das minhas pesquisas eu falo eu tenho as minhas disciplinas estão todas disponíveis eu tenho muitas apresentações do museu também que eu faço com outras pessoas do museu é eu também faço pesquisas então eu estou aberto também se você é um aluno e você está assistindo isso eu estou aberto a receber alunos iniciação científica mestrado doutorado eu tenho interesse se você tem interesse nesses temas é uma área que vocês estão convidados alguns até me perguntam gostariam de participar mas não querem ainda formalizar nada então vocês podem participar como voluntários seja sendo alunos da Unicamp seja sendo de fora tem gente que participa voluntário na pesquisa tem gente que participa como voluntário no desenvolvimento da plataforma que é open source então vocês podem contribuir fazer parte da comunidade independente de ser aluno ou de alguma coisa acadêmica tá certo então aqui está o endereço da minha página onde vocês vão encontrar mais informações apesar de que eu às vezes tenho dificuldade de atualizar ela não é e é isso muito obrigado aqui está a licença e é isso e é isso